Como sempre distraída De filme você não viu É a coisa mais bonita O teu corpo de perfil Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem mais Você me seduziu Bota essa voz, mulher Te proponho, amor Um trago Que tal se render Eu te dou o seu retrato Mas quero você Quero você, quero você Você é a foto, tô na lua, no banho de rua Meu cartão postal Meu corpo Meu sinal Meu sinal Meu sinal O meu desejo continua Desejando a sua Boca sensual Boca sensual Meu sonho Real Você é a foto, tô na lua, no banho de rua Meu cartão postal Meu corpo Meu sinal Meu sinal O meu desejo continua Desejando a sua Boca sensual Meu sonho Meu sonho Real Essa aqui é um sucesso Olha só Quero ver Quando a gente ficou Não tive tempo pra dizer O quanto o amor existiu Vejo você Como um sonho feliz Bonito, mulher Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Em que a gente tanto se amou E quando a nossa música tocar Quando a nossa música tocar Me procure nos seus sonhos Estarei no lar Vamos lá, cumprir Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Enlouquecer Uma paixão Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração De coração Enlouquecer Uma paixão Uma paixão Preciso 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 Meu bem Amar você Nada Você me aqueceu Te amo 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 Te amo